Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do lançamento no nosso terceiro episódio né no episódio passado a gente iniciou a plantação precoce de alface né ciclo 14 aí alface já já plantado e já crescendo né já tá crescendo já o alface aqui tá para quem não viu no episódio passado ele já tava crescendo parte do momento que eu comecei a colocar a barrela nele esse aqui tá com temperatura corporal zoada mas é porque tá subindo tá temperatura dele se eu colocar aqui nos detalhes ele tá em 28 21.8 mas já já ele vai para 21.9 depois ele vai para 22 e começa a crescer tá é porque a semente tava fria tá mas conforme ela vai ficando aqui é tudo se resolve como eu falei just in time aí o rango fruto saindo né pode comer cru mesmo não tem problema nesse momento aqui eles não não tem exigência quase nenhuma de moral né mas o objetivo aqui é a gente melhorar essa situação deles aqui nesse episódio que próxima pesquisa acho que eu já pesquisei descontaminação pesquisei o filtro já né terminou a pista do filtro vamos pesquisar farmacologia já para deixar a botica pronta e aí eu já com eu já movimento essa mucura aí deixa eu ver que eu posso aprontar aqui deixa eu ver rapaz vai acumular muito hidrogênio aqui dentro se prepara porque isso aqui vai virar um depósito de hidrogênio brabo para bicha para onde tá o outro teleportador caramba sacanagem não tá aqui ó que a entrada saída tá aqui ó que vem de lá para cá vou colocar uns desodorizadores já aqui para resolver esse problema da vou fechar aqui ó fechar eu vou colocar essa área aqui e aqui eu vou fazer o seguinte colocar um desodorizador aqui ó se eu colocar um desodorizador aqui nada passa aqui assim pronto aí nada passa aqui e aí eu coloco aqui em cima aqui mais um essa cama aqui eu vou ter que começar a tirar essas camas daqui ó então vamos dormir em outro lugar gente estão atrapalhando aí o bom andamento aí da da base mais dois aqui e eu já fico já preparado já pronto para a próxima leva de duplicantes desmonta aqui desmonta aqui essa escada tá numa posição ruim né ela vai ter que vir para cá e aqui para a gente começar a limpar esse oxigênio aqui para a gente não diminuir esse gasto de oxigênio que por enquanto tá sendo aumentado só porque estão respirando a oxigênio poluído tá um desodorizador aqui e um aqui tá certo que aí um dois três quatro é isso mesmo tá perfeito e aqui eu faço isso tira esse cara daqui montar aqui desce a escada até aqui e aqui vai vir a outra escada até aqui por enquanto a gente dá um não destino aí nessa água perfeito alface do mar plantados 12 trícolos já já eles começam a nascer e pesquisa vamos lá lá pesquisou a botica o que que eu deveria focar agora já seria uma boa ideia fazer o banheiro tal essa parte mas já seria uma boa ideia eu começar a pensar já na minha parte de armazenamento desse dessa comida né porque na hora que esse alface nascer eu não vou conseguir comer tudo isso então seria interessante já começar a pensar nesse armazenamento então talvez já ir direto aqui para parte aqui do o aperfeiçoamento de líquidos seja uma boa ideia acho que já é uma boa ideia já ir para cá só que com o aperfeiçoamento de líquidos que que vai faltar aqui que que eu não vou ter aqui eu não vou ter é o etanol mas eu posso produzir porque eu tenho madeira aqui nesse mapa eu tenho árvore pergolada eu posso produzir o meu próprio etanol então eu posso usar o etanol no resfriador para fazer a parte da da minha geladeira para armazenar a comida então beleza vou pesquisar aqui esse cara é eu tenho madeira de madeira vamos ver como é que tá aqui ver todos quanto eu tenho de madeira mas deve ter o suficiente para eu não tenho nada tem absolutamente nada de madeira colheita pronta aqui ó cadê minhas árvores pergolada só tenho essa mesmo ok a gente vai usar ela deixa ela aí por enquanto você sai daí que você tá atrapalhando você sai daí que você tá atrapalhando eu acho que ela já tá livre para é eu tenho essa outra aqui né 56 por cento crescendo mas eu também não preciso de tanto assim não viu preciso de uma merrequinha de etanol e aí para fazer essa pesquisa eu preciso desse aqui ó será que eu consigo produzir etanol com a pesquisa nível 2 já não lembra hein é no caso eu consigo porque ele tá aqui ele tá junto com a destilação aqui ó destilador de etanol então tá tranquilo eu já posso fabricar meu próprio etanol e fabricando o etanol eu produzo terra poluída e com a terra poluída eu vou colocar terra poluída aqui dentro também pelo menos por enquanto minério consumível orgânico terra poluída e pilha poder pode mandar para cá também sub-9 pronto e aí eles já vai trás para cá e já não fica zoeirando o meu esquema isso aqui para cá certinho e aí para eu começar a produzir etanol então é que eu usei essa área inteira aqui para produzir meus primeiros alfaces do mar né e aqui então eu posso puxar minha base para onde aqui já o canto tá que já o canto já já para cá e aí depois eu muda essa parte de cima aqui se aqui eu for manter esse esquema aqui ó já tem madeira lá eu vou colocar o destilador de etanol aqui já para começar essa produção não estilador de etanol aqui quanto ele consome mesmo 240 ok põe ele aqui ele produz uma quantidade aí é desagradável né de dióxido de carbono então vamos colocar um removedorzinho aqui embaixo aqui só para garantir o bom andamento do serviço essa água vem para cá e a saída eu vou abrir um pouco mais para dar mais um pouco aqui de espaço é mandar para cá mesmo eu posso pôr num reservatório mas é que se pôr no reservatório eu vou acabar esquecendo e aí vai dar ruim então puxa aqui isso aqui é tudo provisório tá ligado provisório quase permanente é isso aí assim só para eu não ter problemas com o dióxido de carbono aqui poderia simplesmente deletar o dióxido de carbono poderia poderia vamos lá aí a saída dele vai para um reservatório que eu vou colocar por aí eu não tenho reservatório eu já vou tentar pesquisando que eu vou colocar aqui é do lado direito do lado esquerdo acho que do lado direito mesmo é isso eu tô com dois duplicantes morrendo de fome só que é o seguinte essa mucura aqui ó ela já não produz mais nada essa mucura aqui ela já né já produziu o que tinha que produzir que era o ovo dela que tá aqui ó né ela não vai botar outro ovo então ela tá aqui agora só produzindo aí uma quantidade irrisória de carvão eu vou matar ela ela vai me gerar aí 3600 calorias e esse alface aqui ele já tá pronto para colheita e aí eu já vou nele já agora será que eu preciso mesmo matar a mucura vou matar vou matar assim assim a água vai pingar aqui vai pingar aqui beleza ok tá bom já vai lá acelerar o jogo certo tem um morrendo de fome tira essas duas plantas daí que elas estão me atrapalhando já já sai mais vai mais rango fruto é lá 4800 calorias certo e aí para não ficar pingando água para cá eu abro aqui assim e o pib ficou preso malucão ele 72 98 por cento esse outro alface aqui aí já isso isso derruba o pip lá morreu afogado está tirando né abre aqui que a gente aproveita e pega a carne dele daqui ele vai morrer ué tô aqui para fazer amigo não sai que essa água aqui tá me atrapalhando morreu aí pega a carne pronto morreu de alegre bem feita é esse era meu último pip acho que era mano acho que acabei de acho que acabou de matar meu último pip deixa eu ver aqui a filha da mãe era eu não acredito que o último pipo que eu tava guardando foi exatamente o que o que morreu ali é acho que foi ele mesmo esses dois vagalume bem onde eles estão dormindo não estão dormindo aqui ainda falta mais quatro sementes de alface eu poderia simplesmente pegar entrando por aqui aproveitar enquanto duplicantes não tem muita exigência e aí eu abro tudo aqui por baixo perfeito vamos lá vamos agora que eu tenho agora a comida a comida está estabilizada tá tranquilo eu preciso começar a pensar agora na parte do aí terminou a pesquisa coloca aqui já para produzir meu primeiro etanol fazer um refeitório para o lado de cá e aí a entrada de materiais vai ficar aqui usar toda essa área aqui como refeitório vamos delinear isso aqui então vai ter um monte de fóssil aqui desse lado aqui eu não tenho ferro né no mapa para produzir aço a gente de ferro né eu posso produzir ferro com ferrugem né utilizando a ferrugem mas isso aqui é um bioma bioma de praia não é um bioma de ferrugem então não tem ferrugem aqui só tem sal né para quem tá pensando Marcelo mas por que que você não produziu oxigênio com o com sal né com sal e ferrugem porque não tem ferrugem nesse mapa gente essa é é só areia e sal né o bioma de praia esse aqui não é o bioma de ferrugem ele vai para apesar de ser parecido por causa da cor né não é e aí eu realmente não tenho como produzir deixa eu ver aqui que eu vou aprontar agora aqui nessa área aqui pegou mais um duplicante vamos ver gelo temos aí um eu preciso de um cozinheiro né terror na cozinha bela a camille tem é um gourmet tem braço de ramen e ao mesmo tempo tem a força diminuída então no total ela tem mais um de força né tem bônus da comida mais três na comida acho que vai ser ela mesmo que a bela é terror e na cozinha e o Otávio ele tem seis de medicamento e é um decorador ele tem os dois status mais inúteis né ele é decorador e ao mesmo tempo medicamento por que que o status decorador é inútil porque tipo ele não adianta nada se tipo tem a decoração alta a única coisa que vai mudar vai ser a velocidade porque você vai construir as obras né então não faz diferença porque tempo não é um problema nesse jogo né velocidade que você constrói as coisas não é de fato principalmente decoração então o status decoração no jogo aí é bem ultrapassado antigamente era diferente tá antigamente você precisava ter uma certa quantidade de pontos para você produzir é esculturas melhores mas aí eles tiraram removeram isso do jogo então agora os pontos só servem para construir mais rápido e a qualidade das suas obras depende do seu nível de decorador né não da sua skill é eu acho que vai ser a camille mesmo em 5 de agricultura e ainda vem ainda com comida vai ser minha cozinheira pronto caminho você vai ser a cozinheira quem é que vai entrar o maurão o meu amigo maurão o mauro júnior bem-vindo mauro obrigado cara por apoiar o canal seja bem-vindo vamos lá maurão vou dar um bonézinho para você aqui de cozinheiro grelhar o samuca melhorar a construção o chumo melhorar para engenharia elétrica o joão o joão carregamento melhorado e adianta ter feito né isso aqui né agora ela pode escavar bisalito e você pode pesquisar as pesquisas de campo astronomia aqui assim é falar em pesquisa de campo tem uma coisa importante astronomia eu não vou subir agora agora mano então vai ser pesquisa de campo uma coisa importante para falar sobre a pesquisa de sobre pesquisa de campo não sobre os itens em geral né na última base que eu tinha que eu que eu joguei ainda não tinha isso no jogo né apesar de ter tido alguns updates mas quando eu comecei a base ainda não tinha né mas agora como mudou o esquema da pesquisa no jogo e tudo mais é agora é essas construções aqui né você pode inspecionar essas construções né a partir do momento que você inspeciona você ganha data bank né para fazer pesquisas espaciais então você consegue ir acumulando algum alguma quantidade aí tá vendo aqui ó inspecionar ó ela tá vendo então vale a pena inspecionar ó aí a porta não tem né Claro né então essas estruturas que tem pelo mapa você pode inspecionar e ganhar já deixa eu pôr isso aqui para ativar já é mesmo um dano para ativar mas já deixa lá e quando o duplicante estiver livre ele vem e faz ó aqui também eu posso inspecionar ó tá lá se você quiser visualizar o registro para ler lá os negócios tudo bem não tem problema nenhum tá mas só para avisar que você consegue os data bank aí monumento gravitas morrendo de fome não sei porque tem comida a janela tá no banheiro tá eu preciso agora definir como é que eu vou fazer essa parte da minha cozinha então pera aí aí aqui aqui é quatro de altura quatro e aqui quatro a descida vai ser por aqui então a gente coloca mais dois desodorizadores aqui embaixo só para manter o status por dar um caminho aqui para eles perfeito aqui coloca mais um pouquinho aqui e tal faz demora para crescer quando é selvagem olha isso 48 ciclos mas aí quando ele tá cuidado ali é só 12 né então até sair a primeira colheita de alface a gente ainda vai penar um pouquinho mas o rango fruto tá aí para isso né agora já tem um cozinheiro fazer o seguinte eu vou botar minha cozinha aqui por enquanto rasqueirinha elétrica show posso tirar um desses desodorizadores e desodorizadores que aqui embaixo na verdade posso tirar os dois né mas eu vou tirar esse aqui para fazer talvez se precisar fazer alguma coisa no no compactador microbiano o jogo ele tá meio com bug na hora que troca o ciclo que tá sumindo toda a parte visual dos gases da tela e dá tipo uma travadinha no jogo e tipo é com os gases todos somem mas eles voltam de novo normal depois mas realmente está acontecendo isso no jogo tá é um banizinho visual aí o pactador microbiano vem para cá a gente já tem 10 kg já de hidrogênio armazenado aqui ó toda a minha energia não esqueçam né tá vindo daqui quando é que essa energia aqui não vai aguentar quando eu começar a utilizar a refinaria de metais né a partir do momento que eu começar a usar refinaria de metais esse hidrogênio aqui não dá para nada pode já comecei a armazenar etanol já ele tem uma temperatura padrão né de saída e se eu não me engano acho que é 75 graus a temperatura padrão de saída do etanol só verificar aqui acho que é isso mesmo acho que é 75 aqui é que ele já vai saindo já perdendo temperatura né mas eu acho que é 75 ainda eu já tenho etanol aqui o suficiente já para fazer um loop já né de resfriamento com um resfriador aquático e aí eu preciso resfriar o meu resfriador aquático com alguma coisa né aqui embaixo aqui tá perfeito olha só essa parte de baixo aqui então não é um problema para mim colocar o resfriador aquático aqui para baixo aqui e roubar essa temperatura toda aqui né não é problema nenhum né utilizar ele por aqui ó e eu não preciso que o resfriador aquático esteja lá perto da onde eu quero resfriar não precisa eu posso usar canos adiabáticos levar o que eu quero resfriar até lá e ponto final só preciso de uma atmosfera estéreo né combinada com uma temperatura baixa ó se nessa base é que eu tenho duas células eletrolíticas trabalhando então significa que eu consigo manter pelo menos 18 duplicantes nessa base aqui sem me preocupar com produzir mais oxigênio nessa base eu consigo manter pelo menos 18 duplicantes né então dividir o refeitório eu não acho uma boa ideia porque 18 duplicantes não é muita coisa eu posso fazer um refeitório aqui é um dois três um dois três quatro de altura mais ou menos assim aqui para cá e aí eu consigo abrir aqui é eu só não queria abrir aqui a minha ideia mesmo é que eles juntem aqui e esse refeitório que pegue mais ou menos esse tamanho até outra árvore pergolada aqui posso manter ela aqui é que eu não fiz é que também eu matei os pip né tudo tô sem pip aqui mas provavelmente vai acabar vindo na impressora isso não é um problema de fato tá também não vi se eu coloquei ovo aqui não lembro tem ovo disponível ver o que tem de ovo tem um ovo de cutia vamos ver onde é que tá então beleza cutia eu tenho ah lá onde tá bem dentro d'água tá com 50% de incubação então tá tranquilo gente tem tem pip aí né o pip tá disponível acho que essa altura aqui tá boa manter essa árvore pergolada aí basicamente isso aqui nessas escadas aqui pode sair tudo pronto tira as escadas escadas beleza tira as escadas daqui estão ganhando ponto já vamos já distribuir não estão ganhando nada ganhou habilidade ganhou ponto quanto tempo vai demorar para produzir plástico vai demorar até eu encontrar o asteroide que tempo é a gente não vai ter gente vai ter que focar mesmo na subida para o espaço pesquisa em volta para procurar o asteroide não vai ter jeito o que nós temos aqui nesse buraco aqui gênero de água poluída ok e água infinita né água infinita sempre né por isso que o hidrogênio ainda continua sendo né a fonte energética do jogo mais forte né porque é muito bom termos de é de eficiência energética né e a água é infinita no jogo tá tipo é isso que eu tenho para dizer a água infinita sem mais delongas então vamos começar a pesquisar a parte da foguetaria então deixa eu ver hum 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 eu preciso desse cara aqui para fazer a plataforma né E aí agora é interessante eu não tinha reparado ainda mas agora você pode ir tanto para pesquisa orbital quanto a pesquisa de materiais sem precisar eu posso ir para pesquisa orbital sem precisar ir para pesquisa de materiais mas estava diferente antes né só que eu preciso desse cara aqui depois eu preciso desse cara aqui para poder liberar a cápsula grande mas aí antes eu tenho que passar por esse cara aqui é mas aí quando eu liberar esse daqui eu posso já fazer o planetário virtual e com o planetário já posso começar a usar aqueles data bem que ali que eu tenho aqueles disquetes e aí com os disquetes eu já posso fazer algumas pesquisas orbitais sem precisar de fato ir para o espaço só que todas são muito caras eu não sei eu não lembro quanto cata disquete vale eu não sei se é 10 mas de pesquisa orbital não tem nada aqui que me deixa eu ver isso aqui é muito inútil né Nossa eu tenho uma raiva disso aqui com a prensa de diamante meu Deus como é inútil esse troço transporte de alta velocidade eu preciso de 30 pontos para começar a levar as coisas o espaço afora é gerenciamento de sólido da propulsão hidrocarbonetos eu preciso de petróleo né então ok é não adianta nada cara é pesquisa de materiais mesmo para começar né para começar a pesquisa de materiais porque eu preciso de 20 pontos de pesquisa de materiais para liberar o módulo do viajante né para gente poder fazer as viagens mais tranquila aí aqui é o rover ele tá aqui ó o rover eu não sei se eles consertaram mas um rover tá construindo o outro então vamos lá a gente vai tentar abusar um pouco de sair nessa série aqui evolução das máquinas deixar essas áreas aqui assim e aqui que eu posso fazer aqui se eu for de fato transformar tudo isso aqui num local aonde todos os duplicantes vão vir aqui para pegar comida eu tenho que primeiro eu definir onde é que é o meio 14 blocos então o meio daqui é sete 17 blocos o meio daqui é oi então posso posso oito por sete né que dá oito por sete tecnicamente o meio é esses dois blocos aqui tecnicamente o meio esses dois blocos aqui aqui só que aqui tem que ser bloco ainda não fiz a pesquisa do bloco adiabático mas depois eu troco tecnicamente o meio aqui o ideal é que eu isole as duas pontas eu tô definindo o primeiro aonde eu vou armazenar minha comida tá eu tenho duplicantes já engenheiros mecatrônicos então eu já posso fazer a pesquisa dos trilhos e poupa construir não não isso não é um problema para mim abrir aqui abrir aqui e abrir aqui agora eu não sei se eu deixo um ponto só de retorno se eu deixo dois se eu deixar um só todos os duplicantes conseguem alcançar facilmente a comida né dos dois lados mas eles normalmente vão entrar pelo lado de cá eu vou fazer o seguinte ó eu não sei que eu vou fazer que eu posso descer esse bloco aqui mais dois de altura até embaixo fica com quatro e aqui o meio fica mais livre um pouco né na verdade aqui assim quando eu faço nas outras bases que eu eu coloco na diagonal né então tipo os aplicantes tem que passar por aqui e por aqui e aí consegue ficar em pé aqui e pegar o material aqui dentro mas como eu falei eu quero um só deveria congelar a comida e trazer a comida para um ambiente de vácuo que seria mais interessante né do que ficar resfriando aqui o tempo todo eu criaria um ambiente muito gelado só como é que eu traria para cá a comida sem ela perder muita temperatura o ambiente aonde ela congelaria deveria ser perto deveria ser aqui próximo tipo na parte de de trás aqui eu faria tipo assim eu vou a próxima pesquisa aqui eu tô fazendo foguete eu preciso pesquisar a parte de controle de temperatura na modulação térmica para liberar os blocos adiabáticos aí seria tipo isso aqui ó isso aqui seria fechado com blocos adiabáticos duplicantes conseguiriam chegar até aqui e aí passaria uma escada aqui mas aqui acabou ficando com 5 de altura aqui agora fica com 4 aqui aqui dentro que seriam blocos adiabáticos e essa parte aqui de trás aqui seria onde eu resfriaria a comida e faria um loop para trazer a comida para cá então essa parte aqui de trás aqui eu precisaria peito tá preciso de um espacinho bom aqui para trabalhar aqui dentro pelo menos esse tamanho aqui eu acho eu acho que isso aqui dá para trabalhar assim acho que dá vai ter um sensor com uma tá 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 e a a comida vai verificar a temperatura aqui dentro fica o etanol gelado eu acho que dá sim acho que dá acho que aqui acho que tem uma ideia aqui os duplicantes eles precisariam pisar aqui nesse bloco né só que eu preciso de mais um espaço que tem que tá no vácuo de mais um espaço que eu vácuo ficaria então isso aqui vem para cá isso aqui vem para cá e aqui eu faço o arloque é o arloque tem que ser aqui nesse ponto abre aqui que aí eu consigo dar uma gotinha ali embaixo do que conseguem pisar aqui nessa parte e aqui eu consigo fazer o restante das coisas que eu quero fazer eu faço isso já terminou a pesquisa já terminou a pesquisa vamos para modulação térmica provavelmente eu vou conseguir terminar isso aqui no próximo episódio nesse episódio aqui tô só tentando desenvolver alguma coisa aqui tô enrolado bom espaço para 18 duplicantes tem fazer uma caixa uma caixa de frio né a comida vai ficar extremamente gelada preciso do bloco adiabático para começar a fazer isso aqui de fato aqui atrás eu posso pôr é eu tenho algumas possibilidades aqui né tá tão ruim assim vocês vão ficar preso aí eu só para ligar esses dois aí rapaz eu não paro de produzir etanol 500 kg já tá bom tá quente aqui em é tá começando a esquentar a temperatura do etanol tá passando aqui para o ambiente em volta mas tem realmente temperatura não é um problema né nesse asteroide aqui opa opa é só obsidiando aqui a mil graus aqui vazando temperatura para cá que isso tá peado esse aqui é o canal é os canais de magma atividade vulcânica e de crosta radioativa não tinha visto que tinha isso aqui não em preciso isolar isso aqui mano ó aqui ó tá 160 graus aqui ó ainda bem que tem uma quantidade bem embaixo de oxigênio e aqui tem vácuo então tá evitando que boa parte dessa temperatura chegue de fato até aqui mas olha isso eu não tinha me atentado para esse detalhe ok tá notado o mais legal é que com esses vagalumes que eu fiz aqui em cima da plantação de alface ainda tem uma chance de rolar uma mutação aqui né pequena chance aí rolar mutação colocar aqui para fazer umas 50 barras de lama é assim que produzir a primeira eu já inicio aqui o processo aqui eu coloco subir oito né e aqui nove vou produzir as barras de lama é já vai sair aqui o hangarvary mas a minha preocupação aqui mais mesmo é com alface né ainda tá em 35% crescimento aqui o crescimento do alface e depois que sai a primeira fornada aqui do alface eu já preciso ter um bom lugar para armazenar ele e a pesquisa aqui tá na metade para fazer os blocos adiabáticos a felicidade do chumbo será que tá contente comparação com a última base né estressado é dificuldade máximo do jogo é complicado viu gente né não é moleza não a pior parte mesmo é a parte da alimentação tá parte da alimentação é meio é meio embaçado mesmo com a dificuldade máxima o estresse moral essas coisas você consegue controlar de maneira meio fácil tá mas a parte da alimentação realmente é complicado tá saindo aqui nossa primeira barra de lama já assim que sair eu já coloco para fabricar lama frita infinita e aí eu tiro aqui dos consumíveis a barra de lama ninguém com barra de lama perfeito como é que tá pesquisa acabando já tem uma pesquisa dos blocos adiabáticos agora nós vamos para para onde pesquisa científica de matéria os rovers a gente vai conseguir construir agora né vamos fazer o seguinte eu vou para fundição é para começar a produzir o metal refinada de maneira mais eficiente e aí depois da fundição eu vou para pesquisa científica de matéria e aí depois eu vou para os rovers né é pode ser agora com o bloco adiabático em mãos vamos mudar aqui esse esquema aqui fazer do jeito que era para ser feito aqui os duplicantes vão pisar para pegar a comida tá certo aqui vai ser assim eu consigo criar um loop aqui mano com esse tamanho aqui será que sim acho que eu consigo sim o gabriel já veio ativar aqui ó liberou o espaço aqui ele já veio brincando ali no equipamento pronto aí tá prometeu a mão mesmo negócio tá ativado esse lado aqui tá ativado só falta ativar o outro eu vou remover este este que eles conseguem entrar é e aí eu preciso colocar aqui um quanto desse etanol eu vou pingar lá dentro eu pergunto sei que aqui eu tenho que fazer um arloque já posso até deixar pronto para falar a verdade porque aí eu coloco a bomba aqui grande e aí não tem problema ela consegue bombear tudo aqui dentro mais importante é criar o arloquezinho ali e essa bomba consegue tirar daqui e joga para cá mesmo não tem problema acaba aí tomar cuidado com a pressão né porque já tá em 1.7 aqui eu não consigo tirar daqui por causa do excesso de pressão beleza eu tô impressionado com a quantidade de etanol que eu consegui produzir aqui só com essas madeirinha que tinha na tela quase uma tonelada já é o Mauro arregaçando já na cozinha aqui eu dou uma gotinha de água o ideal era uma gotinha de etanol né porque se eu colocar uma gotinha de água aqui é pode congelar colocar uma gotinha de etanol ali eu preciso de alguém que esvazia canos ou preciso uma garrafinha de etanol alguém pode esvaziar cano não porque a segunda aqui da do encanamento e nenhum deles tem nem a primeira a que a valentina pode ajudar no carregamento aí já tem mais um ponto beleza eu posso fazer aqui se eu desconstruir isso aqui eu transformo uma garrafa de etanol e acho que é mais fácil desmonta aqui e aí depois eu faço outro em cima no mesmo lugar pode ver que a comida ela fica sempre limitada ali a quantidade que os duplicantes porque eu tenho praticamente o que eu preciso de comida plantado né então fica sempre nesse vai não vai chegou mais um duplicante temos um pacote de semente da alegria é uma semente meio rara aqui para gente viu porque para gente poder achar essa semente aí é só no asteroide do petróleo só no asteroide do petróleo que fica no bioma do petróleo essa semente da alegria aí atualmente eu preciso de mais duplicantes não necessariamente os duplicantes daqui também não são tão bons apesar que oito de agricultura aí é bem interessante hein rapaz esse oito de agricultura aí tá me chamando viu esse oito de agricultura aí vai ajudar na obtenção de sementes aí eu vou pegar pegar assim pegar até mesmo que a gente tem que completar aqui os nossos os nossos membros né o próximo aqui então é o Franklin Franklin Diniz que eu vou colocar somente como Frank Diniz valeu Frank obrigado por apoiar o canal mano seja bem-vindo e você é mal vestido cara você tá famoso mulambo e deixa eu colocar aqui você com agricultura vamos começar aqui a dar nome aos bois né você é meu agricultor sua prioridade é baixa todas as prioridades sua e sobe agricultura assim e aí depois eu vou controlando de outras formas você é meu agricultor você agora é o cara responsável por isso eu poderia sei lá até mesmo que eu poderia fazer tirar os demais da agricultura não né pode deixar assim por enquanto não tem problema pode se construiu ficou a garrafinha ali de de etanol ali de 700 kg que eu faço agora simplesmente coloco ela aqui de volta você tem pressa para construir pode deixar rolar essa garrafinha tá quente tá não esqueçam que ela tá bem quente mas não vai ser um problema para gente não o galera é isso aí ciclo 19 a base tá bem desenvolvidinha né nove duplicantes aí a comida tá estabilizada né apesar de não parecer a comida está estabilizada vai ainda mais agora que eu estou produzindo ali o meu minha barra é de lama né a energia também tá de boa tá aumentando ali a quantidade de hidrogênio duplicantes estão ok a moral toque ela de vez quando aparece um morrendo de fome mas é automaticamente suprido né quando produz aqui a barra de lama e tá tudo resolvido eu vou focar nessa parte aqui mas para focar nessa parte eu preciso do que eu preciso das pesquisas de dessas pesquisas aqui eu preciso é preciso de pesquisa científica aplicada e eu acho que não vai dar tempo de terminar isso aqui até sair a primeira colheita de alface que está em 44 por cento 45 por cento na verdade né é 45 por cento a primeira colheita mas assim que sair a primeira já a comida já vai estourar né finalizar esse episódio por aqui tá indo bem a gente se vê no próximo episódio tá tudo ok né valeu oi 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 oi